Jaca CB, o moral da voz Mas que beijo é esse? Me conquistou de um jeito que você nem sabe, viu? Eita! A minha boca paquerava a sua já faz tempo O meu olhar já tava agramadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria que ganhou fui eu Tipo cena de novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Turma do chefe Que beijo foi esse, morena? A minha boca paquerava a sua já faz tempo O meu olhar já tava agramadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria que ganhou fui eu Tipo cena de novela Chegou perto, mas já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Recaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Recaixou certinho no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixou certinho no meu beijinho Gostoso, ela me deu Aí o chefe enlouqueceu Você me deixou louco Não faz isso não, viu, manhã Se a turma do chefe é feio Quem diz que solteiro trai, bebê? Esse é a turma do chefe, diferenciado, viu? Já é a quinta vez que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai, viu? Vem com a chefe, filha, vem! Turma do chefe É sofrência demais, viu? Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Tome cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Isso é a turma do chefe, bebê 100% diferenciado Turma do chefe Deixa eles duvidarem na gente Se a turma do chefe Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Mas nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance Onde a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Deixa eles tomarem na cara Quem duvidou de nós dois Tá se mordendo de raiva Enquanto os apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois Mas nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance Onde a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance Onde a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Isso é a turma do chefe, filha Falando de amor É pra se apaixonar Escreve aí vai Eu não consigo ficar longe de você A gente se envolveu A química bateu Mas só que de repente Deu uma virada E o meu coração Entrou na contramão Que mandou vacilar Com uma pessoa errada E agora eu tô aqui Pra saber Se tem algum remédio Pra você não me esquecer Bebi O menino tá mal Esquece o que passou E me tirar desse hospital Escreve aí doutor E diz que o meu coração parou Que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí doutor E manda essa carta pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Eu não sei mais viver sem ela Toma do chefe Eu não sei mais viver sem você A gente se envolveu A química bateu Mas só que de repente Deu uma virada E o meu coração Entrou na contramão Que mandou vacilar Com uma pessoa errada E agora eu tô aqui Pra saber Se tem algum remédio Pra você não me esquecer Bebi O menino tá mal Esquece o que passou E me tira desse hospital Escreve aí doutor E diz que o meu coração parou Que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí doutor E manda essa carta pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor E eu não sei mais viver sem ela Escreve aí doutor Que o meu coração parou Que é tudo culpa dela Dessa saudade que ela deixou Escreve aí doutor E manda essa carta pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor É que ninguém nunca morreu de amor E eu não sei mais viver sem ela Eu não sei mais viver sem você Manda essa carta pra casa dela doutor Manda E fala que eu estou sofrendo Mano Moura Produções Toma do chefe É a sofrência que fala né Então me dê uma dose Porque hoje eu vou beber até cair viu Hoje acordei bem mais sensível Do que ontem pra os meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São suco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar O que? Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado E a cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A música tocando E atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela É sofrência demais Eu to pensando em você filha Você não sai da minha cabeça Hoje acordei bem mais sensível Do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando O dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém Que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado E a cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E a cabeça voando E atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E a cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado E a cabeça voando E atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando em você, bebê Vinte e quatro horas por dia Você não sai da minha cabeça É só vencer demais Isso é a turma do chefe 100% diferenciado Turma do chefe Falando de amor Vinte e quatro horas por dia